Hoje eu pego essa novinha de jeito, hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas eu quero que eu te boto? Liberdade pra todos os meninos no balcão que se encontra crancado É o porta-voz das quebradas, alô RD, que saudade De saudade do tempo da antiga, de ver os meninos no campão Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gol de peão E me bate morando